Oi, meus amores! Começando mais um dia. Hoje o dia tá cheio de compromisso. Eu vou pra São Paulo, que tem um evento incrível do Like to Know It. Se você não sabe, aproveita pra me seguir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu perfil e lá você pode comprar todos os meus looks. Incrível, né? Eu vou mostrar o look de hoje. Quis um look arrumadinho e ao mesmo tempo confortável pra caber a Maria. Olhem que lindo esse vestido de tricô. A Maria tá aqui, olha, super aparecidinha. E nos pés uma sandália também branca. Não ligo pra usar look branco, tá? Tem gente que acha que tem cara de réveillon e aí não usa nunca. Só usa no ano novo e não usa nunca mais. Eu amo um look todo branco. Acho super chique, super elegante. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu quebrei esse look. Usar junto com uma jaqueta jeans oversized pra ficar bem estiloso, trazer mais personalidade. Então eu vou vestir e já mostro pra vocês. Aqui está o look de hoje, olha. Pus a jaqueta oversized por cima. Pra deixar com bastante personalidade, quebrar, deixar mais estiloso. E por baixo o vestido. Olha só que lindo. Nos pés a sandalinha com salto baixo, olha. Com salto bloco. E esse é o look de hoje. Oi, meus amores. Começando mais um dia. Outro look. Vou mostrar pra vocês uma produção hoje despojada. Um pouquinho arrumada porque eu vou ficar no escritório. Mas como eu não tenho evento, não tenho nenhuma reunião, é só um dia de escritório, eu coloquei uma produção mais básica e confortável. Vou mostrar pra vocês. Aqui está a produção de hoje. Uma regatinha branca com rendinha pra trazer o feminino, deixar um pouquinho mais arrumado. Uma jaqueta bomber em tom de azul marinho. Também florida pra deixar arrumadinho, deixar feminina. calça jeans skinny azul. E uma mule de veludo, que deixa, olha, arrumadinho, mas ao mesmo tempo confortável. E o look todo é na base do azul marinho. Gostaram? Oi, meus amores. Começando mais um dia. Hoje eu tenho uma espinha aqui, ó, me visitando, mas acontece, faz parte da nossa vida. O dia hoje tá um mix. Eu vou ficar um pouco no escritório, tenho algumas reuniões fora. Então eu queria um look arrumadinho, mas ao mesmo tempo confortável, já que eu vou ficar na rua até tarde. Aqui está o look de hoje. Fiz uma combinação de cores que eu adoro. O verde militar, o beige, preto e animal print. Ela fica super fashionista, com muita personalidade e nada óbvio. É por isso que eu gosto bastante dessa combinação. Nesse look, o que eu fiz? Misturei elementos elegantes, como esse casaqueto, olha, estilo Chanel, olha que lindo. A blusa, ela é de seda. Tem a calça preta jeans, que deixa o look mais arrumado por ser preta, bem escura, sem nenhuma intervenção, sem nenhum rasgo. E nos pés, olha, o oxford de bico fino e animal print traz um pouco do sensual. Olha, eu tenho uma mistura de estilos, elegante, confortável e moderna. Oi, meus amores! Começando mais um dia, mais um look. Em Campinas não tá chovendo, é um dia lindo, mas a temperatura ainda não subiu tanto. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô usando. Hoje o dia é só no escritório, resolvendo várias coisas, produzindo muito conteúdo pra ajudar vocês. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz no look de hoje. Aqui está o look de hoje, olha só. Jeans, essa regatinha que eu tô amando, usar que fica bem justinha, marca Maria. E uma calça jogger, que é essa bem despojada, que tem elástico na barra. E ela é um pouquinho feminina porque ela traz o tom rosa, que deixa mais delicada. E nos pés eu coloquei essa mule. Olha que linda, de veludo, rosinha também. Então eu fiz aqui uma mistura de rosa, branco, que é neutro e o azul do jeans. Gostaram? Oi meus amores, começando mais um dia, outro look. Hoje eu tenho algumas reuniões e por isso eu resolvi usar um look super fashionista. E o que que eu fiz? Tem um truque de styling muito bacana, que tá super em alta e que serve muito bem pras gravidinhas. Eu usei um vestido como blusa. Vou mostrar o que eu fiz. Aqui está o look de hoje. Olha só, um vestido que agora com a barriguinha ele fica curto, olha, bem curtinho. Eu coloquei por cima de um jeans bem escuro, já que o fundo do vestido, olha só, é também azul marinho. Coordenei com um jeans escuro. Nos pés eu coloquei essa sandália. E olha só que lindo que ficou, gente. Então esse é o look de hoje, um truque de styling super atual, ajudando as gravidinhas. Oi meus amores, começando o último dia da semana. Vou mostrar o meu look pra vocês. Hoje eu tenho um evento e vou pra São Paulo. Por isso eu quis um look super fashionista. Mas vem aquela dúvida, será que grávida consegue fazer um look fashionista? Claro que sim. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aqui está o look de hoje. Um detalhe que todas as grávidas têm que saber. A cintura dela vai mudar. Conforme a barriga for crescendo, a cintura vai deixar de ser aqui e vai passar a ser aqui, logo abaixo do peito. Usei isso a favor do meu look de hoje. Porque essa regata longa, que antes de engravidar, eu usava ela solta, sem cinto nenhum. Pra ela ficar bem ampla, ficar com bastante movimento. Mas agora na gravidez, não ficou legal. E aí o que eu resolvi fazer? Colocar o cinto aqui, ó, marcando bem a barriguinha. Olha que linda, tá vendo? E eu consegui um look super fashionista e interessante. Porque o que eu fiz? Além de ter essa peça super statement, eu misturei as cores de alto contraste. Que é o cinza chumbo quase preto com o branco, tá vendo? O look então é baseado nessas cores de alto contraste. Cinza chumbo quase preto, branco. Coloquei aqui, olha, a calça. Essa sandália aqui, desde o peito do pé amostra, ajuda a alongar. E esse é o look de hoje, olha. Fashionista, moderno. E a Maria aqui ainda super confortável. E a Maria aqui ainda super confortável. E a Maria aqui ainda super confortável. E a Maria aqui ainda super confortável.